Bom dia, amigos. Ao final de uma das mais que concorridas palestras do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, foram encaminhadas quatro questões relacionadas aos conflitos dentro das empresas. Há produtos que as empresas insistem em seguir entendendo, sobre a importância de se fazer sempre as perguntas certas e, finalmente, qual o sentido da hierarquia. E a cada uma dessas perguntas, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker foi dando seus conselhos e suas recomendações. Sobre os conflitos inerentes a toda organização social, Drucker disse o seguinte, e viver infelizes para sempre, só existe nas histórias que se conta para as crianças. Sobre a insistência sobre produtos sem perspectiva, alertou. De cada dez novos produtos, no mínimo sete ficarão pelo caminho. O grande desafio de profissionais e empresas é decidir quais abandonar e em quais valem a pena insistir. Sobre a ciência ágil de se fazer perguntas, disse, respostas erradas para problemas certos, corrija-se. Respostas certas para problemas errados é onde mora o perigo. E, finalmente, comentou sobre a importância da hierarquia respeitada à democratização das oportunidades e falou o seguinte, hierarquia faz parte das organizações, mas para se ascender na hierarquia é fundamental existir igualdade de oportunidades. É isso, amigos. Foram lições e seguem sendo lições definitivas e essenciais para todos os tipos e dimensões de negócios. Bom dia e até amanhã.